O Chile quer voltar a ser o maior produtor de lítio do mundo. Para isso, bolou uma parceria público-privada que busca ampliar a exploração deste mineral valioso para a transição energética. Neste marco, está um recente acordo entre a estatal Codelco, a maior produtora de cobra do mundo, e a SQM, empresa privada líder em exportação de lítio. A Aliança busca duplicar a extração no Salar do Atacama, uma das maiores reservas do mineral no mundo, e o lugar onde o Chile explora todo o lítio exportado. A produção de lítio do Chile daqui até 2026 deve aumentar 50% e pode duplicar no prazo de 10 anos. Com isso, o Chile vai retomar exatamente o lugar que tinha em termos de produção. Em 2016, a Austrália tirou do país sul-americano a liderança mundial da produção. Só que nos últimos anos, o lítio cresceu em importância na economia chilena. Em 2022, chegou a 8% das exportações e, no ano passado, ficou em 5%, de acordo com o Banco Central. Há um ano, o presidente Gabriel Boric apresentou a Estratégia Nacional do Lítio, que inclui a participação do Estado no ciclo produtivo, associações com entes privados para exploração do material e a possibilidade de explorações exclusivamente privadas em vários locais no norte do país. O lítio é um mineral-chave na produção de baterias para veículos elétricos, que são impulsionados no mundo como estratégia contra as emissões de motores a combustão.